Me dá, Senhor, um novo coração Eu quero sepultar o meu querer Minha alma está tão triste Pedindo o Teu perdão Me dá, Senhor, um novo coração Preciso, meu Senhor, ouvir Tua voz Dizendo, Filho, eu estou aqui Sentir o Teu carinho Sentir o Teu perdão Me dá, Senhor, um novo coração Vem, meu Senhor, me denovar Com Teu amor me aceitar Com o Espírito envolver A minha vida e o meu ser Vem, meu Senhor, me denovar Com Teu amor me aceitar Com o Espírito envolver Pra entregar em Teu altar O meu viver Preciso, meu Senhor, ouvir Tua voz Dizendo, Filho, eu estou aqui Sentir o Teu carinho Sentir o Teu perdão Me dá, Senhor, um novo coração Vem, meu Senhor, me denovar Vem, meu Senhor, me denovar Com Teu amor me aceitar Com o Espírito envolver A minha vida e o meu ser Vem, meu Senhor, me denovar Com Teu amor me aceitar Com o Espírito envolver Pra entregar em Teu altar O meu viver Com o Espírito envolver 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 Com o Espírito envolver